Oh! Isso é esquisito. Eu te ajudo. Valeu. A gente vai te ajudar pra voltar pros seus amigos, não é? É! Eu sou o Diego, à sua disposição. Valeu. Eu só tenho que tocar meu brado pra poder achar eles. O que é brado? Hum. Acho que meu brado não funciona aqui. Ah, não. Se eu não tocar meu brado, como eles vão me ouvir? Eu disse, como eles vão me ouvir? Alguma ideia, crianças? Ah, eu sei. A Minel pode cantar sua canção de baleia. É. Se a Minel e os amigos dela tocariam música marítima, os unicórnios no navio do Capitão vão ouvir e responder. Eu gostei disso. Vamos dar uma chance. São eles! É! Uhul! Uou! O que é isso? Esse é o Frag. Uau! Uau! Ups! Com licença. A gente tá aqui. Uau! Agora espera só. Uau! 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 É o Kelpton! Kelpton! Ainda bem. A gente tava preocupado. Desculpa ter preocupado vocês. É que eu caí no mar. Mas aí meus novos amigos e minha nova irmã me ajudaram a achar o caminho de volta. O que que vocês são? Não fala assim. Tá tudo bem. A gente ia perguntar a mesma coisa. Mas o Kelpton já contou que vocês são unicórnio. A gente é. E nós somos nervais. E um golfinho. Ela disse... E um polvo. Oi! Uau! Os cinco incríveis estão juntos de novo. Agora que a gente te achou, a gente pode buscar uma terra. Só que... Ah, é. A neblina. Ainda não dá pra ver nada. E se ainda não dá pra ver... Então ainda não dá pra navegar. Talvez a gente possa ajudar. A gente tem a Mino e a presa dela. É. A presa de um narval funciona como uma ferramenta de navegação. Isso significa que elas ajudam a achar o caminho. A gente quer ir pra terra, certo? Uhum. Só pra ter certeza. Vamos lá. Sigam a nossa música. Voando nas parés Sempre a dançar O mundo aos nossos pés Nada vai nos parar Para encontrar nosso lar Voando explorando Para o alto e além Com o vento das belas Histórias tão belas Histórias dos cinco incríveis Oh 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 Nas histórias dos sempre intrígues